Mulher da noite Que seu coração deseja Mulher da noite Eu não vou te condenar Porque também Sou um boêmio aventureiro Mas te asseguro Que no rol da boemia Nunca terás Um amor puro e verdadeiro Mulher da noite Teu destino é tão cruel No fim do drama Qual será o teu papel Porque amanhã Quando perder a mocidade Sem lar, sem companhia Terás da boemia Somente a saudade Mulher da noite Eu não vou te condenar Porque também Sou um boêmio aventureiro Mas te asseguro Que no rol da boemia Nunca terás Um amor puro e verdadeiro Mulher da noite Teu destino é tão cruel No fim do drama Qual será o teu papel Qual será o teu papel Porque amanhã Quando perder a mocidade Sem lar, sem companhia Terás da boemia Somente a saudade No fim do drama No fim do drama No fim do drama No fim do drama